Se vocês pudessem resumir 2022 em apenas algumas palavras Na aula de hoje, turma, eu preciso que vocês escrevam Minha retrospectiva de 2022, cheio! Mais ou menos na metade de 2021 eu comecei a postar vídeos no TicTac Eu já gravava pra outras plataformas, mas nunca consegui crescer, ou seja, eu era muito flopada Meus vídeos eram muito ruins, Jesus Christ, oh! Mas mesmo assim eu continuei gravando e buscando evoluir sempre Em dezembro de 2021 meu pai ficou desempregado E pra quem não sabe, minha família é grande Os sete monstrinhos Os sete anões da Branca de Neve Acho que deu pra entender que a gente é em sete E na época eu recusei três propostas de empregos muito boas Real, 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 todo adolescente queria trabalhar no correio, no banco Pois é, eu falei que eu não queria Eu sei que fui meia doida devido a situação que eu tava passando Mas eu não podia aceitar Porque apesar dos apesares, era o meu sonho E eu sabia que mais pra frente ia valer a pena E valer a pena, né? Em março de 2022 eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro com a internet E era cem reais? Era cem reais, mas eram os meus cem reais E depois disso, gente, foi só ladeira acima Não foi nem ladeira abaixo, foi só... Calma, existe ladeira acima? Enfim, vocês entenderam? E no meio do ano a Nice House abre as audições para quem quiser participar E o prêmio era levar cinco pessoas pra Europa mais o Rock in Rio E graças a Deus eu fui uma das selecionadas, olha eu aí É, 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 eu chorei mesmo Porque assim, pra quem nunca tinha ido nem na praia direito Fui só uma vez na minha vida, pelo menos na época Fiz um bate-volta pra praia grande E a praia é grandida, parece o Rio de Janeiro Ai, gente, o que dizer sobre 2022? Eu peguei o avião pela primeira vez na minha vida e vindo pra Europa Valeu a pena esperar Conheci pessoas maravilhosas Que inclusive como consequência do meu crescimento, do meu trabalho Consegui minha independência financeira e vim morar num apartamento Com os meus três amigos que eu conheci na viagem Fiz a minha primeira música E ela joga, joga, pau, pau, pau Fiz a minha tatuagem, minhas primeiras tatuagens Vem, essa foi a minha retrospectiva de 2022 Não tem como falar tudo o que aconteceu Porque se eu fosse falar, ia ficar maior do que o filme do Avatar Real, real, real Gente, eu amo Avatar, viu, mas é o filme longo do cara